Olá, Agroclima de volta agora com destaque para a previsão do tempo de amanhã, quinta-feira. Começo pelo sul brasileiro, onde a chuva amanhã ganha intensidade, entre o leste de Santa Catarina e também o estado do Paraná. As pancadas ocorrem de maneira mais forte e o tempo fica encoberto nessas áreas. Já no Rio Grande do Sul, o tempo fica firme em grande parte do estado, apenas com variação de nebulosidade, no leste gaúcho ao longo do dia. No sudeste, a chuva pede cada vez mais força e espaço sobre o estado de São Paulo, mas na faixa leste do estado as condições são para pancadas com o tempo mais fechado. Entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo, a chuva não dá trégua. No centro-oeste, o tempo fica firme em grande parte do centro e sul de Mato Grosso do Sul e estão previstas pancadas isoladas no noroeste e norte do estado. A chuva ocorre mais persistente no norte de Mato Grosso e metade norte também de Goiás, o que inclui o Distrito Federal. Nas outras áreas, pancadas rápidas e isoladas. Quinta-feira de tempo instável sobre o Maranhão, Piauí, grande parte do estado da Bahia. E a chuva é persistente no sul baiano e as pancadas podem ocorrer a qualquer hora do dia. No interior da região, o tempo fica firme e seco. Chove fraco e de maneira pontual aí nas demais áreas da região. Mas ao norte brasileiro, o tempo fica fechado e a chuva mais expressiva ocorre entre o Pará, Amapá e também Tocantins. No Amazonas, pancadas a qualquer hora do dia. Nas demais áreas da região, chuva isolada, mas que pode ser pontualmente forte. Não.